Essa próxima música eu quero dedicar a duas pessoas, primeiramente eu quero dedicar o meu querido irmão e amigo Davidson Silva, um grande abraço Davidson, essa é uma composição minha gravada pelo meu querido Davidson Silva, que faz parte de uma grande história e experiência com o filho pródigo, mas também eu quero oferecer essa música a nossa irmã que não pode estar aqui, que está morando em Brasília, quem é Guta? É a Lilian, Lilian Ingrid, nossa querida, Deus abençoe você, você não pode estar aqui, mas você está aqui de coração, unida espiritualmente também, moral dedica para mim também, que essa é a minha música favorita, então pronto, dedico a você, sou teu fã desde criança Ah, que falta que me faz A casa de meu pai Pra lá quero voltar E assim recomeçar Prostrar-me aos seus pés E ali me humilhar Reconhecer minha Tua miséria Eu vou Eu vou Clamar Sobre mim Tua misericórdia Mesmo sem ser Merecedor Como servo Vou Voltar Ah, de longe ao avistar Meu pai a me esperar Saudades eu senti Daquele olhar Correndo veio Correndo veio a mim E sem me acusar Com lágrimas me abraçou E pôs-se a me beijar Pai, eu sei que já não mereço o teu amor Pai, eu tudo Pai, eu tudo gastei Sem nada a querer Estou Perdoa-me Pois viver Pois viver Longe de ti Já não dá Mais Eu descobri Que só teu amor Me satisfaz Me satisfaz Canta comigo Pai, eu sei que já não mereço o teu amor Amor Pai, eu tudo Pai, eu tudo gastei Teu amor Teu amor Me satisfaz Tá chorando, Guto? Tá chorando, se recomponha, Guto É de chorar isso Ora não Tchau 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 Tchau